Fala galera do canal Treze Esportivo, tudo beleza com vocês? Claudio Reis gravando esse vídeo aqui pessoal rapidinho só pra compartilhar com vocês uma novidade que a Betfair anunciou hoje dia 28 de março de 2022 a partir de hoje a stake mínima, o investimento mínimo que você pode fazer lá na Betfair caiu de 10 para apenas 5 reais isso aconteceu a pedido dos próprios clientes, as pessoas pediam pra Betfair reduzir esse valor e a Betfair prontamente atendeu a esse pedido e isso é bacana principalmente pessoal, pra quem tem bancas pequenas aí 50, 100, 200 reais essas pessoas agora conseguem fazer uma gestão melhor com essa redução da stake então se você curtiu esse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, seus colegas deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os novos conteúdos um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo